O empresário revelou que pediu para os colegas Sálvara e o dançarino na dinâmica do Resta 1. Gui Araújo seguiu conversando com Valentina Francavila sobre a formação de roça de terça-feira, 9, em A Fazenda 13 e revelou que praticamente se colocou na roça para salvar Dinho Alves de enfrentar pela primeira vez os panquinhos da agonia. Veja também. Gui Araújo e Valentina Francavila dizem que Rico Melquiades foi egoísta em A Fazenda 13, traição. Gui Araújo, Valentina Francavila e MC Gui criticam Rico Melquiades em A Fazenda 13, faz tudo para ser famoso. Em Fazenda 13, Valentina Francavila questiona Gui Araújo sobre voto, sou uma das opções, né? O ex de férias com o ex alegou que pediu para não ser salvo na dinâmica do Resta 1 para que o marido de MC Mirella não fosse para a roça no seu lugar e a explicou a sua estratégia. Eu fiquei o tempo todo pedindo, salvo o Dinho, não queria que o Tiago saísse, só não queria ir com o Dinho, entendeu? A atriz questionou, e se ele saísse você não ia conseguir viver sem ele aqui, né? Eu não conseguiria ficar aqui, admitiu o fazendeiro, que voltou a bater na tecla de que Rico Melquiades não ajudou a ex-assistente de palco de ratinho com a imunidade que conquistou no Lampião dos Poderes. O Rico não salvou você porque ele queria que todo mundo fosse na STHE, Estefano Matos, para tirar ela. E não é assim que funciona o jogo. O ex de férias com o ex completou seu discurso relembrando que o humorista, deu o poder para Aline, Mineiro, para ela puxar o Dinho. O poder a que o influenciador digital se refere é o da chama vermelha, escolhido pelo público, e que apresentava duas opções ao dono, manter-o a dinâmica do Resta 1 e ganhar 5 milhares de reais ou indicar alguém direto para a roça e ganhar 10 milhares de reais. A Rico entregou para a ex-paniquete que preferiu não mandar um dos colegas para os panquinhos da agonia.